Depois de esgotados os efeitos da PEC dos benefícios e dos eventos políticos do 7 de setembro, o presidente agora trabalha ou busca resultados possíveis da viagem para os funerais da rainha e do discurso na ONU, mas dirigido ao público interno, conjugando tudo isso com a ofensiva contra Lula, tentando aumentar a rejeição do adversário bem menor do que a dele. Na média das últimas pesquisas, se mantém a estabilidade dos números, com o aumento da diferença a favor do ex-presidente sobre Bolsonaro, próximo da margem de erro. A resposta da campanha do presidente, além dos ataques que se intensificam contra Lula, inclui sim surgir contra a credibilidade de pesquisas. Lula também vai atacando o adversário, conjugando com momentos de moderação enquanto investe no voto útil e tenta reduzir a abstenção no dia 2, a chamada alienação eleitoral. Aqueles milhões de eleitores que costumam não aparecer para votar, aquela multidão era essa atenção especial. Apoio Apoio Apoio